Gente, vou respirar aqui agora porque eu tenho um convidado ilustríssimo, vou já de novo trazer todos os meus meninos na sequência. O CNN 360 vai conversar agora com um dos pais dos melhores pilares da economia no Brasil. É um economista reconhecido aqui dentro e lá fora. Por conta do tamanho, do peso do nome dele, em 2014, o candidato Aécio Neves, então candidato do PSDB à presidência da República, antes mesmo de ir para a disputa do primeiro turno, nomeou como, se fosse vencedor, seu ministro da economia. Isso fez com que a candidatura, naquele momento, recebesse o apoio de setores expressivos do mercado financeiro e de uma elite que conhece e sabe o tamanho que esse nome tem. Pois em 2022, após uma vida de militância na centro-direita, com valores liberais, de trabalho reconhecido nessa área, ele declarou voto em Luiz Inácio Lula da Silva por defesa da democracia. Bom, encaixa um pouco com o que você estava vendo a gente falar agora há pouco. Tem sido cobrado a entender os sinais que estão sendo dados neste momento pelos nomes já apresentados e pelo discurso do presidente eleito. Quem vai falar com a gente hoje é, sim, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central do Brasil. Armínio, muito obrigada pela entrevista aqui, bem-vindo ao CNN 360. Desculpa ter deixado você esperando um tiquinho, é porque a notícia chegou, a gente foi atrás dela. Você me ouve bem? Sim, é um prazer estar aqui com vocês. Armínio, é muito difícil começar essa conversa sem a gente tratar um pouquinho dessa relação, eu diria, que ganhou uma clivagem muito alta nos últimos dias entre Lula e o mercado. O Lula fazendo anúncios em tom, inclusive, de desafio, como foi claramente o caso ali de Aloysio Mercadante no BNDES. Ontem eu senti uma tentativa de jogar água na fervura com o próprio PT dizendo no Senado que não vai analisar mudança na lei das estatais. A cacofonia dos recados passados ao mercado começou a preocupar, inclusive, aliados do presidente. Com o que a gente tem de fato até agora e com essa sinalização de que, bom, já tem gente trabalhando para diminuir um pouco a octanagem dessa relação. Qual é a análise que você faz, digamos, desses primeiros dias, né, dessa relação turbulenta? Há caminho para consertar? Você tem ouvido as entrevistas de Haddad? Sinaliza numa direção boa a prática? Pode acabar suplantando um pouco da confusão do discurso? Ou ainda é muito cedo? Olha, eu acho que não é cedo, não. O tema está quente e alguns movimentos já vêm ocorrendo que têm consequências. Não quer dizer que não seja reversível esse caminho, mas o caminho complica um pouco as coisas na área econômica. Alguns exemplos, a meu ver, são a própria PEC, com seus 200 bi, que me parece um enorme exagero. É importante frisar que isso não tem nada a ver com os nobres e necessários objetivos, vamos dizer, de natureza social, que precisam ser perseguidos. A minha discussão está focada no como. A economia brasileira hoje vem lutando contra a inflação. A economia não está mais num estado de crise como foi no caso da pandemia. E, na verdade, nós estamos falando aqui de o que me parece ser um erro macroeconômico muito básico. O Banco Central corretamente está com a política monetária apertada e está prestes a ter que trabalhar com uma política fiscal bastante expansionista. o que vai colocar pressão na taxa de juros, na própria inflação. E aí, se soltarem os bancos públicos também, como está sendo, enfim, discutido, aí então é o dobro do problema. Nós já vimos isso no passado. Esse é um modelo bastante, eu diria, contraditório, talvez até esquizofrênico. Esse é um ponto. Agora, outros pontos, sem querer me alongar demais, assustam. A lei das estatais, essa lei é um primor, é uma lei importante. No mesmo tempo em que se diz que nada mais vai se privatizar, se anuncia uma reforma dessas para, vamos dizer, retirar os dentes da lei, sabe, isso não faz o menor sentido. E mais, como o Brasil tem uma enorme oportunidade de investimento na área da infraestrutura, em tudo da infraestrutura no Brasil, e não tem dinheiro, a situação das finanças públicas é muito precária, a única maneira de atender essas necessidades, que são profundamente sociais, é com capital e gestão privada. Como, obviamente, com regulação e supervisão pública, se tratando de, enfim, empresas de utilidade pública, algumas com poder de monopólio, mas não tem como fugir desse desenho. E nesse momento, abre-se essa discussão. Volta a discussão sobre os bancos públicos outra vez. Lá no passado, isso foi uma fonte de subsídios enormes. Para quem é rico, também não faz sentido. Então, assim, é um quadro maior que está ganhando forma e é extremamente preocupante. Eu até se citou antes, eu não declarei o meu voto por razões econômicas, foram razões políticas. Eu achava que seria totalmente perigoso e inconveniente dar um segundo mandato ao atual presidente. Essa foi a minha razão. Eu tinha esperança de que, na área econômica, as coisas fossem caminhar na linha do que foi o primeiro mandato do presidente Lula. Ainda há tempo para alguma correção de rumo. Mas as linhas gerais já estão lançadas. E eu tenho, portanto, aí, assim, na cabeça, um cenário para a economia bem ruim. A gente vai seguir falando com o Armínio. Eu vou chamar o Fernando Nakagawa, que está, obviamente, aqui conosco também, para conversar com ele. Se você, por acaso, chegou de Marte agora, esse Armínio Fraga, ele foi presidente do Banco Central, um dos maiores e mais reconhecidos gestores aqui do Brasil, economista. Naka, contigo. Obrigado, Dani. Armínio, muito obrigado por conversar com a gente. Quando o senhor declarou o voto em Lula, o senhor me deixou muito claro que a razão era a política, para garantir o mais básico, que é a democracia. Mas, obviamente, o senhor é um dos principais nomes da história econômica brasileira e do atual momento da economia brasileira. Então, pergunto, o senhor está decepcionado em termos políticos, democráticos e também em termos econômicos? Ou a decepção está em apenas um lado? Não, eu acho que na área político-democrática, a democracia está funcionando. As eleições ocorreram, transcorreram em paz, as urnas funcionaram bem e a democracia está funcionando. A democracia tem essa dinâmica, às vezes barulhenta, às vezes contraditória, mas não há nada parecido em matéria de sistema político que substitua. Então, para mim, está tudo bem nessa área. A minha preocupação é econômica. Até andaram fazendo umas brincadeiras com o que eu andei falando, mas eu andei dizendo que eu votaria no candidato Lula com convicção e agora eu estou dizendo que na área econômica eu estou preocupado. É o que eu vejo, o meu papel, como vocês me dão a chance de falar, é justamente tentar argumentar com fatos o que é que está acontecendo. E o que está acontecendo está errado, na minha opinião. É muito simples, são erros muito básicos. Não cometidos ainda, então, quem sabe, por exemplo, no caso da lei das estatais, o Senado não só postergue para o ano que vem, que já está aí na esquina, mas digam, gente, para com isso. O que vocês estão pensando? E eu acho também do lado macroeconômico, o que eu já falei aqui, né? Essa política não está boa. A gente, por exemplo, é um país muito endividado, a taxa de juros é muito alta e nós estamos pisando no acelerador em direção a um despenhadeiro. Está errado também. Então, assim, são situações diferentes, mas elas se comunicam. O debate público serve para suscitar essas questões e eu fico aqui na torcida, justamente para que boa parte do que está sendo dito não ocorra na prática. Eu acho que o ministro Fernando Haddad está chegando, ele vem externando preocupações nessa linha. Eu espero que ele, enfim, que ele seja ouvido e que ele possa não deixar as coisas fugirem ao que seria um bom caminho para o Brasil. Falando assim sobre, antecipando um pouco uma apuração e falando um pouco sobre a preocupação com a lei das estatais, a garantia que a gente tem hoje das fontes, Arminio, é que ela, de fato, esse ano ela não entra e não se trata apenas de uma articulação do PT, tem uma ala importante do MDB e do próprio PSDB, que é o patrono, digamos assim, desse texto, o Tasso Gereissati, todo aquele grupo que articulou. Esse assunto, esse ano, ele não vem mais. A partir de fevereiro pode ser uma outra coisa. Agora, a avaliação do Senado como um todo, daqui a pouco eu vou detalhar isso numa apuração, é a de que a Câmara foi de um extremo ao outro, acabar com uma quarentena de três anos se transformando em 30 dias, não se buscou um meio termo, não se estudou, enfim, isso não avança. Agora, com relação à coisa dos bancos públicos e de políticas que serviram mesmo a tal da política dos campeões nacionais, eu vou passar a bola para o Nakagawa, o Arminio não citou, ele está falando do BNDES, falou eu aqui, que tem a Luísio Mercadante, que foi uma pessoa muito marcada pela parceria até o final com Dilma Rousseff, num governo que ficou muito marcado pelo intervencionismo e que não resistiu à crise econômica que se somou à crise política e moral que, naquela época, estava graçando no Brasil. Mas o Nakagawa tem, Naka, outro dia você trouxe ensaios do Mercadante de tentar dar a entender que grandes preocupações do mercado não encontram mais espaço na cabeça dele. Eu queria que você formulasse por aí com o Arminio, que está aqui conosco. Bacana, Dani. É o seguinte, Arminio, antes da nomeação de Mercadante, ele conversou com o Isaac Sidney, o presidente da Febraban. E, na ocasião, segundo a própria Febraban, ele disse que não há espaço mercadante, não há mais espaço para política de subsídios adotados em governos passados para o BNDES. Mas, na mesma conversa, ele disse que o BNDES não tem competência para isso, mas talvez caiba alguma discussão sobre flexibilidade nos financiamentos de longo prazo. Qual pode ser o problema potencial de alterarmos o funcionamento da TLP, que é a principal referência hoje do BNDES? Este pode ser potencialmente o pior problema, Arminio? Ou, por exemplo, a posição que o BNDES Par tem em muitas empresas de capital aberto no Brasil? Qual pode ser potencialmente o problema ligado ao BNDES? Ótima pergunta. É importante, inclusive, separar os assuntos como vocês estão fazendo. Eu ouvi do próprio senador Tasso que essa mudança na lei, na verdade, talvez não fosse necessária para que o aluno mercadante pudesse assumir o BNDES. Eu procurei conectar justamente com um mundo de oportunidades de investimentos na infraestrutura, de grande impacto social e econômico, que, de repente, se exporiam a um Brasil velho, do empreguismo, da corrupção, às vezes. Então, assim, esse é um ponto. O outro é o BNDES. O BNDES, lá atrás, quando ele foi criado, ele supria uma lacuna, que era um mercado de crédito de longo prazo. Mas hoje esse mercado já existe. Ele tem, inclusive, o que seria uma taxa básica, o padrão, que é a taxa que o governo paga. E subsidiar esse espaço outra vez, a meu ver, não faz mais sentido. O que faz sentido é o governo arrumar suas contas para que essa taxa caia para todo mundo, não só para quem toma dinheiro no BNDES. Já existe um mercado de crédito de longo prazo, o maior devedor é o governo. E o governo tem que arrumar suas contas para que todo mundo se beneficie desses juros mais baixos. E sobre a participação do BNDES PAR nas companhias, isso te parece um assunto preocupante? Eu não vejo muita razão, mas é preciso reconhecer que existem situações onde uma participação do governo faz sentido, ela tem que ser muito bem justificada. Frequentemente ela tem a ver com ciência básica, com temas dessa natureza, podem ser outros temas ligados a desenvolvimento de tecnologias em geral, isso existe nos Estados Unidos, por exemplo, muito em virtude da indústria de armamentos, não é muito o nosso caso, mas são situações muito, eu diria, limitadas, e que precisam ser muito bem estudadas, muito bem acompanhadas. O BNDES tem muita coisa a fazer, mas isso precisa ser muito bem justificado, e não há porquê, a meu ver, ressuscitar esse modelo de subsídios absurdos que existiram. Não estou dizendo que seja isso que o mercadante está querendo fazer, mas é um cuidado que precisa ser tomado. Armínio, eu vou começar a trazer aqui um pouco o caminho do raciocínio que está sendo feito pelo Fernando Haddad, ele trabalha com a ideia de que 158 bilhões, segundo ele, foi a conta feita pelo próprio Pércio Arida, que o senhor conhece muito bem, pelo André Lara Rezende, também pelo Nelson Barbosa, 158 bi era o mínimo que precisaria de espaço a mais no fiscal, no teto, para que se tivesse ali o que ele vem chamando de neutralidade fiscal, ou seja, o próximo governo ter à disposição o que este teve para tentar fechar o ano. Ele vem tratando como prioridade zero, ou seja, quer apresentar como marca a reforma tributária. Leva Bernard Api, que é o pai de um projeto que chegou a avançar bastante e travou depois, até por conta de prioridade diferente do atual governo, do ministro Paulo Guedes, para ser o secretário especial. E diz que depois da reforma aprovada, apresentaria um novo arcabouço fiscal. Muita gente gostaria de saber para onde está caminhando a cabeça dele, no caso do arcabouço fiscal, a priori, para poder ter certeza de que, bom, vem aí alguma coisa sustentável. Daí eu deixo duas perguntas aqui. Faz sentido esse raciocínio traçado pelo futuro ministro da Fazenda? E dois, de 158 para 200 bi, 150 seria um número mais palatável? Ou, na sua opinião, ainda é grande demais o que se busca com uma justificativa talvez um pouco frágil? Eu acho que 150 seria menos impalatável do que 200. É uma questão quase que aritmética. Mas eu acho que essas contas são precárias em vários aspectos. E, no geral, elas colocam a dívida brasileira numa trajetória insustentável. E eu acho que é preciso reagir a isso já. Quando nós nos lembramos que as taxas que o governo brasileiro paga para tomar dinheiro há 10 anos estão em torno de inflação mais 6,5%. E quando se olha mundo afora e se procura por números parecidos com esse e não se encontra, eu acho que esse é um sinal que tem que ser respeitado. Nós estamos falando, no fundo, do endividamento público ocupando o espaço que deveria estar voltado para investimentos melhores, mais produtivos. E eu, com certeza, me arriscai a dizer, mais justos também. Então, essas contas dependem de várias hipóteses embutidas aí. Então, a permanência dos preços das commodities lá em cima, o crescimento do PIB de 2,5% o ano que vem, que ninguém acredita que vai acontecer, e por aí vai. E mais, pressões que existem, legítimas, aliás, diga-se passagem. E eu acho que o meu ponto é, na verdade, o seguinte, às vezes, no afã de tentar resolver tudo de uma vez, o carro derrapa e sai da pista. Então, não adianta querer acelerar sem ter condições de fazê-lo. Isso, infelizmente, é duro. Isso tem que ser uma responsabilidade, sim, do Ministério da Fazenda. E é preciso ter uma visão de que as coisas não vão se resolver em seis meses, mas se nós tentarmos apertar demais o acelerador, nós vamos sair da pista. Armínio, eu queria te ouvir sobre Fernando Haddad. Ele tem tentado construir pontes com o mundo financeiro, tem usado a imprensa para explicar um pouco melhor suas posições, a maneira com que ele encara os problemas e as soluções. O que te parece, Fernando Haddad? O que você tem percebido? Qual a tua análise sobre as falas do futuro ministro da Fazenda? Especialmente no quando ele diz que ele quer, além da reforma tributária, usar muito o instrumento da PPP e das concessões. Até, inclusive, colocou embaixo do guarda-chuva do Ministério, o número 2, Galípolo. É um nome muito ligado a esse tipo de iniciativa. Como tem sido o Fernando Haddad nomeado? Ele está dando sinais de que essa trajetória precisa ser repensada, a trajetória de política pública em geral, com base no que vem sendo sinalizado, inclusive por vários membros da equipe de transição, e eu acho que ele faz muito bem. Eu imagino que, para ele, o número de 200, que é a proposta do presidente, represente um desafio. Eu não sei que grau de convicção ele tem com relação a esse número, não me cabe especular. O que eu sinto é que ele já vem dando sinais de que as coisas vão precisar se adaptar às circunstâncias que hoje são a realidade das finanças do Estado brasileiro. Eu acho que nessa situação é de todo conveniente agir com uma margem de segurança e não fazer uma aposta que nós já vimos na nossa história, sempre deu errado, inclusive agora, 2014, 2015, quando houve um colapso fiscal, o governo Dilma, e a economia mergulhou numa profunda recessão. O PIB caiu 7% em dois anos e meio. Se a gente pensar no PIB per capita, caiu mais ainda. Foi quase que uma década perdida e em três anos. Chega, né, gente? Acho que chega. Então, eu vejo o ministro posicionando hoje, por exemplo, a ideia de que talvez não seja a hora de ter uma política fiscal tão expansionista. Esse tema das PPPs parece que entra em confronto com o que o próprio presidente disse, que não ia ter privatização. Eu acho que isso é uma questão retórica. vai ser preciso capital privado para resolver problemas sociais. E isso eu acho que é difícil ser contra. Armínio, para fechar, né, assim, eu já tinha que ter te liberado, eu peço desculpas, mas é a última mesma e é papum, né? Muita gente, quando eu coloco, né, para o PT as questões que você levanta aqui, que eu considero todas muito pertinentes, né, em especial a comparação, porque eles têm muita dificuldade de entender que o governo Dilma é um governo associado a eles, sim, né? A resposta é sempre, não, mas o Lula não é a Dilma. A esse, digamos, a esse contraponto, o que é que você apresenta? Bom, assim, eu acho que a gente tem que discutir em cima de fato, sabe? O que é que for, é a Dilma? Tudo bem, não é o governo do Lula, e acho que isso é mais ou menos óbvio. Acho que as coisas vão começar a ficar mais claras quando o governo colocar de uma forma transparente quais são as suas metas, quais são as suas metas para o crescimento do gasto público, quais são as suas metas para o saldo primário, que é o que determina a evolução da dívida. E aí nós vamos poder ter uma conversa mais substantiva. Na minha opinião, seria preciso ter uma meta de, em dois anos, sair de um buraco de 2% do PIB para um superávit, talvez, de 2% do PIB. Não é fácil, mas é necessário, e eu acho que teria um efeito extremamente positivo no nível de atividade da economia, no nível das taxas de juros, reduzindo a incerteza. Seria um ganha-ganha. Não é fácil de se obter, mas eu acho que está, sim, ao alcance do governo. Agora, o governo tem que anunciar que quer seguir esse caminho. Se o governo seguir acreditando no que alguns dizem é possível, mas que, na verdade, representam, a meu ver, um pouco de mágica, nós vamos nos arrebentar mais uma vez. Essa história a gente já conhece. Gente, Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, economista, um dos mais reconhecidos no Brasil e no mundo. Armínio, obrigada pela participação aqui no 360. Sempre um prazer ouvi-lo. Até a próxima. Com prazer. Um abraço a todos. Tchau.